Ó, em Jaraguá, um bêbado provocou um acidente envolvendo três veículos e ainda derrubou um poste. Cachaça e volante só dá prejuízo. Ô, Rodrigão, deixa eu te falar uma coisa, você que é motorista. Se você vai beber, não dirija. Não dirija. Tem que ter sempre alguma situação extra. Você vai pra uma festa, você vai beber nessa festa, agora não tá podendo ter festa. Mas quando voltar, você vai pra uma festa ou vai pra algum lugar que você vai beber, Traga alguém pra dirigir pra você, é bem mais prático. Harilton Namaceiro, conta pra gente. Cachaça moada. Que isso? Hã? Cachaça moada. Deixa eu ver. Cachaça moada. Que horror. Parece a voz do cão. Vamos aqui pra matéria aqui, traz a matéria aí, vai. Muito boa tarde, falamos aqui de Jaraguá de uma ocorrência policial que ocorreu no final de semana, que ainda repercute. Um homem, bêbado, estava trafegando aqui por uma avenida da cidade, quando colidiu com uma moto, derrubando o seu condutor. Ele não prestou socorro e saiu em disparada por uma outra avenida. Num semáforo, acabou atingindo a traseira de uma Fiat Strada, de uma picape Fiat Strada, que estava parada e acabou atingindo um terceiro carro. Esse motorista continuou a sua fuga e derrubou um poste. Nesse intervalo, primeira colisão e a derrubada do poste, a polícia militar foi avisada e chegou ao local no momento que o homem tentava fugir. Ele acabou preso, foi levado para a delegacia da Polícia Civil e agora irá responder criminalmente, terá de indenizar os três motoristas que ele atingiu com a colisão do seu veículo e também terá que pagar pelo poste da iluminação pública que ele derrubou. Perderá a carteira de CNH e ainda terá que pagar uma fiança para sair da cadeia. Situação muito complicada, que prova que a irresponsabilidade, principalmente no trânsito, tem consequências gravíssimas para quem pratica. Isso aconteceu aqui na cidade de Jaraguá. Vamos para o intervalo. Depois do intervalo eu volto com mais informações.